Você é a favor do direito à saúde, à água, à educação, à segurança e a uma vida digna? Você concorda que mulheres e homens devem ser tratados da mesma maneira e devem ser livres para viverem e expressarem a sua religiosidade? Parabéns! Então, assim como eu, você é uma defensora ou um defensor dos direitos humanos. Depois do flagelo da guerra, em 10 de dezembro de 1948, dezenas de nações firmaram um pacto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto da carta é composto por um preâmbulo e mais 30 artigos. A palavra mais citada é dignidade, que é a base de todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo nos seus primeiros artigos, a Declaração confirma o seu caráter universal, ou seja, a garantia de direitos para todas e todos. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra confissão. Os direitos humanos são nossos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Segundo o artigo 7, somos todos iguais perante a lei e temos direito, sem qualquer distinção, à igual proteção por lei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a presunção da inocência e o nosso direito ao julgamento justo, por um tribunal independente e imparcial. Quando nós defendemos o SUS e defendemos acesso à saúde para todas, defendemos os direitos humanos. Quando defendemos que todas e todos tenham acesso à educação e defendemos a educação pública, defendemos o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Segundo o artigo 13 da Declaração, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Defender o direito à liberdade de opinião e pensamento. Acesso à água, ir e vir, nos organizarmos, nos manifestarmos, nos reunirmos e participarmos de governos. Todos esses são direitos humanos. Direito ao trabalho e a condições justas de trabalho. E também a proteção quando os trabalhadores estiverem desempregados. Estes também são direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende nosso lazer e bem-estar, as mulheres grávidas e as nossas crianças. Curiosamente, no Brasil, se criou uma narrativa de que os defensores e as defensoras de direitos humanos são defensores de bandidos. Vamos entender as razões disso e compreender um pouquinho mais sobre as mentiras? Para mim parece óbvio que aqueles que não defendem o SUS, não defendem a educação pública, não defendem os trabalhadores, o trabalho, não defendem as mulheres e as crianças, precisam ter o que dizer sobre aqueles que defendem. E por isso começam a inventar um bocado de mentiras sobre os defensores da dignidade humana. Eles dizem que os direitos humanos são coisa de comunista. Na verdade, os direitos humanos são coisa de quem defende direitos para todos os seres humanos. Direitos humanos é coisa de quem defende a dignidade da pessoa humana. É coisa de quem defende saúde, educação, de quem é contra a tortura, de quem é contra a barbárie, de quem denunciou a Segunda Guerra Mundial. Eles dizem que quem defende direitos humanos defende bandidos. Na verdade, quem defende direitos humanos no Brasil denuncia a tortura e a situação absolutamente degradante do sistema carcerário brasileiro e das nossas prisões. Nós temos 760 mil presos, quase todos negros e negras. E sabemos que o sistema carcerário brasileiro não reabilita ninguém, ao contrário disso. Só favorece as facções e ao crime organizado. Eles dizem que quem defende direitos humanos não se preocupa com a vida e a dignidade dos trabalhadores, das nossas polícias. Essa é mais uma mentira. Nós nos preocupamos com as nossas polícias, com as suas condições de trabalho e queremos polícias mais treinadas e equipadas. Não queremos viver num país em que a polícia mais morre e mais mata. Queremos uma política de segurança pública séria e o fim do extermínio da juventude negra. Por que será que no Brasil eles dizem que os defensores e defensoras de direitos humanos defendem bandidos e são comunistas? Será que é porque eles defendem a tortura, são contra a livre manifestação do pensar, defendem o extermínio de homens e mulheres negros e da população LGBT? Será que é porque eles são contra as políticas que garantem a integridade da vida das mulheres? Será que é porque eles aprovaram a reforma trabalhista e da Previdência que tira a dignidade de homens e mulheres que trabalham? Talvez seja por isso. Talvez seja pelo fato de que eles nunca defenderam ao longo de suas vidas a dignidade da pessoa humana. Nesse 10 de dezembro, dia que nós celebramos a Declaração Universal de Direitos Humanos, tenha orgulho de ser uma defensora ou um defensor da dignidade da pessoa humana da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós somos o Instituto e se fosse você, combatemos o ódio e as mentiras nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes.